Eu estou aqui para me tornar o rei dos demônios. Eu vou me tornar o rei dos demônios. Não vim para cá depois de tanto tempo para brigar com meus irmãos. Eu só quero deixar duas coisas bem claras. Eu vou me tornar o rei dos demônios. E não deixarei ninguém ficar com a Elizabeth. Pare com isso. Não seja ganancioso, seu covarde. Não vou deixar que alguém como você acabe com a minha ambição. Mordes Eldris! Não se aproxime! Isso é entre mim e meus irmãos. Não se envolva. Maldição! Isso aqui é a autoridade de um rei. O poder de um rei. Não consigo conter minhas lágrimas de alegria. Impossível. Até com o poder mágico do rei dos demônios não consigo mexer. Como meu pai disse, melhor você mesmo. Isso é incrível, Miodas. Você é uma pessoa diferente daquele dia. Não! 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 Tchau, tchau. Tchau.